Pro ser humano, não era pra eu não ter nascido. Eu tava... Comecei a escrever um livro, né? E nessa escrita eu disse assim, cara, eu preciso... Tava lá em Cancun, com um amigo meu, Tiago Oliveira, e a gente conversando, cara, ele disse, cara, conclui teu livro, escreve e tal. Aí eu disse assim, cara, eu preciso do nome pro livro. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou chamar o nome? Aí eu contei a história, aí eu disse assim, cara, não era pra eu estar aqui. Uau. Aí eu disse assim, o nome do livro vai ser esse, não era pra eu estar aqui. Só que aí eu fui pensando e Deus foi me incomodando, e Deus falava assim, era pra você estar aqui, cara. Não existe esse não era. Então, pros homens não era pra eu estar aqui. Pra Deus eu tinha que estar aqui. Por isso que eu tô hoje. Então, em todo esse processo da minha vida, né? Nasci 12 anos depois do meu irmão, 11 anos depois da minha irmã. Naquela época não existia laqueadura, eles davam um nó nas trompas, né? E minha mãe fez, desligou na época, por acaso. Hoje eu entendo que não é mais por acaso. Tinha um propósito nisso. E... Já cheguei até quase a ser abortado, praticamente. Uau. Existia essa ideia, né? Botaram na cabeça da minha mãe, disse assim, ó, você já não tem mais idade. É uma gravidez de risco e tal. E minha mãe disse que Deus incomodou ela. E não fez. E tô aqui, cara. Tô aqui. E você sempre teve essa ciência que era algo divino, assim? Ou você foi se dar conta nisso ao longo da vida? É assim, até os meus 27 anos de idade, eu segui uma religião, né? A transformação da minha vida, ela não foi baseada numa mudança de religião, mas numa mudança de crença, né? Eu acreditava em Deus, mas não entendia verdadeiramente o que significava ter Deus na sua vida. Eu aprendi que a base do equilíbrio humano é ter temor a Deus. Então, eu vivia um Deus a qual eu não tinha temor e eu vivia de forma aleatória no mundo. Várias vezes, hoje eu consigo contar que, por muitas vezes, eu tive livramento de morte e eu entendo que aquilo foi Deus me dando mais uma oportunidade de vida. A partir dos meus 27 anos, que foi quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador de forma genuína, a minha vida foi transformada. Então, eu vivia, eu entendia, eu ouvia sobre Deus, mas eu não vivia Deus de forma genuína. Hoje, eu tenho uma vida completamente ligada a ele. Para quem já teve algum tipo de experiência, consegue entender o que você está falando. Por exemplo, eu consigo entender o que você está falando. Sim. E eu consigo entender essas duas diferenças que eu também já vivenciei. Para quem nunca vivenciou essa parte que a gente já chegou a conhecer, tem um fator determinante que vira a chave, que você lembra assim, putz, cara, virei a chave por causa disso. Quando que você tem esse contato mesmo que vira isso e você conhece essa outra parte? É assim, tudo na vida é decisão. Para você obter resultados que você tanto almeja, você tem que decidir. É igual casamento. Você estava me apresentando sua namorada, hoje você namora. Você não está sendo obrigado a casar. Casamento é uma opção. Permanecer casado é uma decisão. Eu um dia escolhi casar com minha esposa, então foi opcional. mas todo dia eu amanheço decidido a amar ela, a cuidar dela, a cuidar da minha família, a sair de casa e enfrentar os desafios, enfrentar as dificuldades, os obstáculos que existiam, para eu poder voltar para casa sabendo que tem uma família me esperando e que aquilo ali foi o maior presente que Deus deu para a minha vida. Então... Isso não elimina o fato que vai ter desafios e brigas. De jeito nenhum. Então a virada de chave da minha vida foi quando eu decidi viver isso. E talvez se eu não tivesse decidido, talvez eu não tivesse hoje aqui para contar. Porque eu vivia, como eu falei, de forma muito aleatória, muito maluca. Eu era um cara que vivia muito em farra, bebida, prostituição com mulheres. Então eu tinha dias que eu chegava em casa e me incomodava. Deus foi entrando na minha vida e eu fui permitindo Ele entrar na minha vida porque Deus é tão perfeito que Ele torna a gente co-participante do mundo. Deus não entra na sua vida se você não permitir que Ele entre. Ele não é intrometido. É o livre-arbítrio. Deus te dá o direito de você escolher as suas escolhas, mas Ele não te dá o direito de você escolher as consequências das suas escolhas. Se você está no prédio de 10 andar e você escolhe pular, a sua consequência é o quê? Morrer. Você não tem como no meio do caminho dizer opa, eu estou arrependido e eu quero voltar. Não, você vai morrer. Mas ao mesmo tempo, Deus não está lá em cima te obrigando a pular. Então você só pula se quiser. A nossa vida é feita de decisão diária. Aí as pessoas falam, ah, mas com Deus vai ser mais fácil? Cara, com Deus provavelmente vai... Provavelmente não. Com certeza vai ser mais difícil, mas você tem a certeza que você vai passar. Porque quando você está com Deus, a batalha é mais árdua. O diabo não quer quem está com ele. Ele quer quem está se afastando dele. Então, normalmente, quando você começa a ter uma vida ímpar, reta, nos caminhos que Deus proporciona para a sua vida e você começa a obter esses resultados, você começa a enfurecer o inimigo. e ele vai tentar de todas as formas puxar o teu tapete, fazer você escorregar, cair, esfregar na tua cara os teus principais preconceitos, te botar tentações que normalmente outra pessoa que não esteja alinhada com Deus não resistiria. E eu aprendi que o maior desafio do ser humano é correr das suas tentações. Então, quem não pode com o seu pecado, corra dele. Só que tudo isso resume numa coisa, temor a Deus. Se você tem temor a Deus, é a base do equilíbrio espiritual e humano de qualquer pessoa. E esse trouxe um ponto muito legal aqui que me faz refletir também que é o seguinte, hoje a gente tem uma série, a gente recebe uma série de críticas também do tipo assim, putz, o cara fez tudo o que queria, aí de repente ele agora mudou de vida e ele prega a ser uma boa pessoa. Essa mudança não é do dia pra noite, não acontece do dia pra noite. Você tem um primeiro contato com Deus, você toma essa decisão de viver uma vida diferente, como que é esse processo de você sair de um extremo pra outro, cara? Ó, existe uma diferença muito grande entre mudança e transformação. a mudança ela acontece a partir do momento que existe uma transformação, porque quem muda sem transformação volta a cair nos mesmos erros. Se eu somente mudar, se eu mudar de casa, eu vou mudar de ambiente, mas provavelmente eu vou repetir as mesmas atitudes que eu tenho em um ambiente diferente. Quando eu transformo o lugar onde eu estou, porque tem gente que fala assim, ah, eu cheguei numa casa, a casa é abençoada, meu amigo, não existe casa abençoada, a pessoa é abençoada e ela chega e ela abençoa o lugar. Isso é através da transformação. Eu tive que transformar a minha vida, porque se eu só mudasse, eu mudaria durante alguns minutos, horas, alguns dias, algumas semanas, alguns meses, e daqui a pouco eu volto de novo a cometer os mesmos erros. Quando você permite existir uma transformação na sua vida, a mudança ela vem completa, porque ela vem através da transformação. Aí você não volta mais a estar fadado, a fracassar nos mesmos erros. Quando você tem uma transformação genuína, você começa a entender que até os teus erros viram algo positivo para a tua vida. Você começa a olhar o que dá errado como algo positivo. As coisas que mais me ensinaram na vida foram os nãos. Então, toda vez que eu recebi um não através de algum erro, através de alguma falha, de algum escorrego, de alguma decisão errada minha, e automaticamente eu obtive resultados errados por conta das minhas decisões, é o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio ele se explica de várias formas. A gente fala de teologia como livre-arbítrio. A gente fala como ciência, lei da atração, tudo que você emana para o mundo, automaticamente o mundo te manda de volta. Isso é explicado na física quântica. Então, a nossa vida é baseada na transformação. Eu só saí dos extremos porque eu fui transformado. Entendi. Porque eu sempre vivia no extremo de lá. Hoje eu vivo no extremo de cá. E o ser humano, ele tem dentro de si uma essência boa e ruim. Todos nós temos. a diferença está quando você acorda. Qual a essência você expõe? Qual a essência você trabalha? O que é que você alimenta dentro de você todos os dias? Pega a história da criação do mundo. Deus criou o mundo. Vamos pegar o mundo como empresa. Deus criou o mundo. O mundo é a empresa dele. Ele tinha dois funcionários. Ele treinou os dois funcionários dentro de casa, Adão e Eva. Lá no jardim, na semana do complice, tinha uma regra. Não pode comer do fruto proibido, da maçã. Vocês podem comer tudo. Vocês têm todos os melhores frutos do mundo. Maná. É uma quantidade gigantesca de opções para vocês comerem. Mas não comem desse fruto. É a única ordem. É a única regra. O complice é só isso. Não come do fruto proibido. O que é que aconteceu? Eva foi lá e comeu. Quando Deus chega para Eva e pergunta para Eva, por que você comeu Eva? O que é que ela fala? Culpa da serpente. Aí Deus chega até Adão porque Adão também comeu depois. Aí, Adão, mas por que você comeu? Mas foi culpa da Eva. Desde que o mundo foi criado, cara, as pessoas tendem a jogar a responsabilidade dos seus atos para o outro. Ninguém assume as suas responsabilidades, assume os seus B.O. Naquele dia, existia uma essência ruim no ser humano. Ele deu abertura. Ali foi onde eles tiveram o livre-arbítrio e quebraram aquilo. Então a gente tem as duas essências dentro da gente. Você, em algum momento, você já teve ódio na sua vida. A Adolf Adler falava uma coisa que era sensacional. Ele fala que quando você quer gritar com uma pessoa, você não grita porque está com raiva. A raiva é só para justificar o grito que você quer dar. E isso explica a sua essência. Então você tem a essência boa e ruim. Você é obrigado a gritar? Não. Você pode destilar ódio como você pode emanar amor para as pessoas. Eu escolho dar amor. O ódio eu deixo aqui adormecido dentro de mim e não deixo ele ser algo acima de qualquer outra coisa que eu possa dar para o ser humano. Então se é para me dar algo, eu dou algo bom. e não deixo ele ser algo